Olha, desculpa, meu preso. Calma, fica aqui. Três segundos, você linge? Sim! Não vai. Não, você sabe que você vai pegar mesmo porque eu não tô vendo nada. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, era três. Calma, agora você vai tirar a venda e vai falar se você vai trocar o WhatsApp ou não. Qual é a sensação de ver alguém com seu Facebook aí?